Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição uma brasileira morreu nos Estados Unidos ao dar entrada em um hospital. A vítima estava em processo de divórcio. O marido dela foi preso e liberado em seguida. Você vai entender esse caso ainda hoje. Morre uma das vítimas de uma batida de frente entre dois carros no Vale do Aço. A mulher era natural de assassina e estava internada no Hospital Márcio Cunha. Câmeras instaladas nas principais vias de Governador Valadares causam um bafafá entre os condutores. Alguns acreditam que é mais uma arma de arrecadação. Você vai descobrir para que serve os tais postes azuis. Agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.